Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que hoje, vocês já tão vendo aqui mano, a gente tá com um novo Ventilator Mas antes, deixa o teu like, se vê no canal, comenta aqui se tem alguma dúvida Que a gente vai tentar responder Vou mostrar pra vocês, eu comprei na Magazine Luiza Comprei hoje mesmo e chegou hoje mesmo mano Comprei uma hora e depois de uma hora chegou Eu moro no Rio Grande do Sul, Canoas Enfim, só pra quem quiser saber né, bora lá Aqui é 110 tá gente, eu comprei o Mallory New Air 15 Total Control É com controle remoto gente ó E painel touch Eu já montei ele, mas eu já mostro Mas ele é esse modelo aqui ó, em laranja e preto, lindo Controle remoto 15, paz, muito mais vento Painel touch, mais praticidade Com grade click, fácil para abrir e limpar Ventilador de mesa 40 cm Mano, ele é muito bonito gente, aqui ó Como eu mostrei, é super dinâmico Controle remoto, oscilação, super econômico Mais de 140 watts e silencioso mano Exatamente esse modelo Vocês me perguntam como é que é a caixa, mano A caixa é grande Esse é o tamanho da caixa Vem bem embalado, tá galera E vem com manualzinho aqui ó Manualzinho, eu acho que é meio padrão esse manual aqui ó Vou mostrar pra vocês ó, disso tudo certinho Pras horas, tem timer gente Esse timer aqui é sensacional ó Dá até 7 horas ó Vocês botam uma hora, pressione o botão uma vez 2 horas, 4 horas, 4 vezes, 5 horas 5 vezes e assim vai mano Para cancelar a função, pressione o botão aqui Todos os LEDs apagados A bateria ensina como trocar Ensina tudo aqui, beleza? Enfim gente, esse foi o manualzinho aqui Ele montado, já tá até ligado aqui ó Deixa eu pegar aqui ó gente, pra vocês verem Ele só tem esse cantinho aqui Eu achei, ponto negativo O fio dele é muito curto gente É 1 metro só Ou seja, o outro que eu tinha Ele vinha até aqui Eu podia deixar ele aqui e tal Mas esse fio é muito curto ó Ele montado é assim Eu vou desligar ele Olha como é que ele é montado É fácil de montar tá galera Não tem... Aqui é o painelzinho touch dele Painelzinho touch O cheirinho de novo Ele tem as 300 hélice Esse é o controle dele aqui ó É bem construído tá gente, bem construído Pra ligar, só tem o botão de desliga Mas pra ligar vocês clicam em 1 Ele já liga Tem o timer ali ó Que vocês podem ver O oscilar ó Ele já dá uma mexida ali ó Quer travar ele numa posição boa E já clica de novo A velocidade 2 E a 3 é muito forte Eu achei que a 3 faz um barulhama Mas o vento é muito bom Não posso reclamar Olha só Mas é muito bom A 2 já é forte tá galera Então o 3 estiver morrendo de calor Enfim Enfim gente Eu achei que foi uma compra muito boa Principalmente pro controle tá ligado Tipo de longe eu posso controlar A velocidade do vento Esse tipo de coisa Então Acredito eu que tenha valido a pena Por causa disso Mas É isso mano Não tem muita coisa Se quiser um review Alguma coisa Comenta aqui Eu achei que O 3 é barulhento Como eu falei pra vocês ali ó Tá no 2 agora A caixa é grande Chegou muito rápido Mais uma vez falando Eu comprei na Magazine Luiza Eu paguei 229 Frete grátis Ou retirar na loja Em 2 horas Ou receber em até 1 dia útil Mas eu comprei Hoje Que é dia Dia das crianças É feriado Mano Eu comprei no feriado Galera Eu comprei Dia 12 do 10 de 2021 Acho que eu comprei Meio dia Um pouquinho mais Depois do meio dia E chegou agora As 2 horas As Não 3 horas da tarde 4 horas da tarde Ou seja Chegou muito rápido Mano Eu pensei que ia chegar amanhã Eu falei Ah tranquilo Hoje é feriado Mano Chegou hoje Quando eu vi Estão batendo palma ali Me chamando Rafael Mas enfim Gente Estou satisfeito Só ponto negativo O fio É muito curto Ou seja Tu vai precisar de uma extensão Alguma coisa Então já é um ponto negativo Mas O meu está bem esticado ali Como eu falei Ficou bem esticadinho Aquele preto aqui ó Onde está meu dedo É aquele ali Que ficou esticado aqui E o máximo que eu consigo Puxar ele aqui Mas aqui Onde eu durmo Está safe Beleza Então era isso gente Então era isso Esse foi o unboxing Rapidinho aqui Do Mallory New R15 Que é esse modelo aqui Total control Enfilador De mesa De 40 cm Garantia de um ano Fabricante Controle remoto Oscilação Tudo isso E mano E outro ponto negativo Só que é o 3 Que ele Achei barulhento É muito forte Mas é barulhento Então gente Era isso Deixa o like Valeu Falou E fui E E aí E aí